Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre população brasileira e suas desigualdades. Eu sou a professora Silvana. Bem, a população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Esse gráfico vai mostrar para vocês o dado sobre a raça e cor no Brasil em 2010, divulgado pelo IBGE. Como vocês podem observar, em 2010 a maioria da população auto-declarava como branco, em seguida vinha os pardos, depois preto, amarelo e indígenas. E aí a gente vai ver que com o passar dos anos, essa questão de auto-declaração foi mudando. Hoje a população brasileira, em sua maioria, auto-declara como parda ou preta. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses povos que foram tão importantes para a formação do nosso povo brasileiro. Por exemplo, os povos indígenas, que antes da chegada dos portugueses ao Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso os índios. E aí a gente tem que falar da importância dos povos indígenas nesse caso, porque foram os nossos primeiros habitantes. Eles já estavam aqui, eles já conheciam o nosso território. E aí eles foram os primordiais para o povoamento, para a colonização do nosso território. Povos africanos, que é um grupo humano que sofreu a migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre o século XVI e XIX. Lembrando que os povos africanos, eles foram forçados a vir, nessa época estavam aí a lavoura da cana de açúcar. Então os povos africanos, eles eram obrigados a trabalhar. Então não podemos dizer que foram povos de migração voluntária, mas sim voluntária. Exatamente por isso, por conta que eles foram forçados a vir a trabalhar nas lavouras aqui do Brasil. E aí os imigrantes europeus e asiáticos, que os primeiros europeus a chegar ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. E aí a composição oeste e racial da população brasileira. A população brasileira, que ao se declara negra ou parda, vem aumentando. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios, que aconteceu em 2014, realizada pelo IBGE, apontou os seguintes dados. 53% dos brasileiros se declaravam pardos ou negros, enquanto 45,5% se declaravam brancos. Dez anos antes, em 2004, por exemplo, esse número era bem reduzido. Por exemplo, 51,2% dos brasileiros se diziam branco, diante de 42% pardos e 5,9% negros, totalizando 47,9% de negros e pardos. E aí, em 2007, os números viraram, né? 49,2% se disseram brancos, 42,5% pardos e 7,5% negros, totalizando 50% de negros e pardos. Desde então, o número de pessoas que se diz negro ou pardo só fez crescer. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre essas desigualdades no mercado de trabalho, na educação, com essa questão de gênero, tá, pessoal? Gênero, raça, cores, então a gente vai entender um pouquinho sobre essas desigualdades. No mercado de trabalho, por exemplo, os cargos gerenciais em 2018, 68,6% era ocupado por brancos e apenas 29,9% ocupado por pretos ou pardos. A taxa composta de subutilização, a branca, 18,8%, preto ou pardo, 29%, tá? E a questão da distribuição de renda e condições de moradia. Pessoas abaixo das linhas de pobreza, em 2018, ou seja, pessoas que viviam inferior a 5,50 dólares por dia, era o 15,4% branca e 32,9% preto ou parda. E a inferior a 2 dólares por dia, 3,6% da população era branca, 8,8% preta ou parda. Então a gente entende que quando nós falamos de desigualdade social, sempre a gente vai ter uma desigualdade gritante da população branca contra a preta ou parda em relação ao mercado de trabalho, distribuição de renda, condições de moradia. E aí outros números nas questões da violência. Taxa de homicídio por 100 mil jovens em 2017, a gente vai ter um total aí de 34% branca, 63,5% homens, 5,2% mulheres. Preto ou parda, 98,5% homens, 185% mulheres, 10,1%. E esse número vai ser o quê? De pessoas de 15 a 29 anos de idade. Então a gente observa o quê? Que a população preta ou parda, ela também está mais vulnerável à questão da violência. E aí os números mostram, os dados vão mostrar para a gente de uma maneira gritante essa diferença. De 34,0 a 98,5%. Então é uma desigualdade muito grande. Quando nós falamos de educação, a taxa de analfabetismo em 2018, a população branca ocupava em um total de 3,9. A sua maioria morava na área rural, 3,1% urbano, 1,0% na rural. Preto ou parda, 9,1%. A sua maioria também morava na área rural. Esses dados são de pessoas de 15 anos ou mais de idade. E aí a representação política dos deputados federais eleitos em 2018. 24,4% desses deputados eleitos eram preto ou pardo. E 75,6% branco e outros. E aí distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos segundo o nível de ensino frequentado. A gente vai ver aí que a população branca vai ter 78,8% de pessoas já com nível superior preto ou pardo apenas com 55,6. E aí a gente observa que quando a gente fala da população que tem somente um nível fundamental, a população branca ela compõe a porcentagem de 1,4 contra 4,9 da população preta ou parda. Então a gente entende que a população branca ela vai ter o que mais acessibilidade é a continuação dos estudos, tá? Diferentemente da preta ou parda. E aqui alguns comentários finais sobre essa questão de desigualdade social, de cor e raça para vocês. As desigualdades étnico-raciais reveladas na breve série temporal considerada nesse formativo têm origens históricas e são persistentes. A população de cor ou raça preta ou parda possui severos desvantagens em relação à branca, no que tange às dimensões contempladas pelos indicadores apresentados. Mercado de trabalho, distribuição de rendimento e condições de moradia, educação, violência e representação política. No mundo do trabalho, por exemplo, a desocupação, a subutilização da força de trabalho e a proporção de trabalhadores sem vínculos formais atingem mais fortemente a população preta ou parda. Indicadores de rendimento confirmaram que a desigualdade se mantém independentemente do nível de instrução de pessoas ocupadas. Tais resultados são influenciados pela forma de isenção das pessoas da cor ou raça preta ou parda no mercado de trabalho. Qual seja, ocupam postos de menor remuneração e são menos representadas nos cargos gerenciais, sobretudo nos demais mais altos tíveis. A população de cor ou raça preta ou parda situa-se também em maior proporção abaixo da linha de pobreza e reside em domicílios com piores condições de moradia e com menos acesso a bens e serviços que a população de cor ou raça branca. Em relação aos indicadores educacionais, embora tenha havido melhora, as desigualdades entre esses dois grupos populacionais permanecem consideráveis e se agravam no decorrer do percurso escolar, atingindo o ápice do ensino superior. E aí, em questão das desigualdades sociais, pessoal, hoje, atualmente, em 2020, um marco histórico aconteceu. Nós temos nas universidades públicas federais um número maior de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, superior à população branca. Porém, infelizmente, o número de pessoas ainda ocupando esses cargos tão importantes, cargos políticos, cargos públicos, cargos gerenciais, ainda continuam inferior à população branca. E aí, a gente segue essa questão de aguardar os próximos anos, entender que a população vai se formando e torcer, consequentemente, para que esses dados, esses números, eles venham mudando, já que nós estamos aí ocupando as universidades federais e, consequentemente, torcendo para que a gente venha ocupar esses cargos públicos, esses cargos tão importantes dentro da sociedade. E aí, alguns livros para vocês refletirem sobre a questão racial no Brasil. E aí, eu vou falar só os nomes dos livros para vocês, tá? Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, em 2016. Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, de 2014. Esses livros, eles vão tratar exatamente, eles vão contar histórias de africanos, vão contar histórias de pessoas que viveram na pele essa questão das desigualdades sociais, tá, pessoal? E aqui, uma mensagem para vocês. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. E aí, diante dessa frase também, a gente trouxe filmes sobre racismo e desigualdades. Que é O Ódio que Você Semeia, 2018. Eu Não Sou Seu Negro. E Frutivali, que é a última parada de 2013, tá? Então, é isso. Quando nós falamos, nós estamos aí no mês da consciência negra, quando nós falamos sobre questões de desigualdades sociais, nós devemos trazer esse debate colocando em pauta que a população negra e a população parda estão sempre em cargos bem menores diante da população branca. E isso é uma situação que nós queremos e queremos lutar para que isso mude, tá? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Edu, que lá vocês vão encontrar todo o material, tanto essa aula como aulas anteriores. Obrigado pela companhia e até a próxima aula.